Olá família, nós somos uma igreja família e como a nossa família biológica, às vezes nós não podemos estar juntos, mas isso não quer dizer que nós deixamos de ser família. Nesses tempos difíceis, por causa do avanço do coronavírus, nossa igreja está tomando algumas posições de restringir as atividades presenciais, então a nossa semana será online, queremos fazer a nossa parte evitando a transmissão em massa desse vírus. Portanto, em cada dia você vai receber uma mensagem, encorajando a sua fé, despertando cada dia você para um tempo novo com Deus e também trazendo um tempo de edificação para que você possa continuar sendo usado a sua família e as pessoas ao seu redor. Nós cremos, esse tempo vai passar e a igreja do Senhor estará ainda mais forte, proclamando a verdade de Jesus e abençoando as pessoas. Assista agora uma mensagem nossa para essa semana online e que Deus abençoe muito você. Olá família, estamos aqui mais uma vez gravando um vídeo para vocês, nessa nossa campanha de jejum e oração, nesse tempo tão especial que nós estamos vivendo. E eu quero deixar para você aqui hoje, uma palavra de encorajamento para você e para a sua família. E o tema dessa palavra é como me comportar no campo de batalha. E o texto que eu quero ler com vocês, compartilhar, está em 2 Samuel capítulo 5, a partir do verso 9 que diz assim, Nós estamos vivendo, como todos sabem, num campo de batalha. Esse campo de batalha é onde as pessoas estão ouvindo vários tipos de informações desencontradas, vários tipos de mensagens. E quando nós lemos esse texto, eu agradeço a Deus por alguns momentos que nós temos, alguns momentos de descanso, mas parece que a batalha ela sempre continua, sempre ela começa a avançar em nossa direção. Mas quando lemos o nosso texto, ele revela para nós, na vida de Davi, da batalha de Davi, algumas lições valiosas, algumas lições muito preciosas que nós podemos aplicar na nossa vida. Lições valiosas que nós podemos aplicar para que nós possamos ter um tempo de preparação e um tempo de sucesso neste momento que nós estamos vivendo. Por isso eu quero falar para várias pessoas, eu quero falar para a gente hoje, para a gente que está no fundo do poço, eu quero falar hoje para essa mulher que lutou para poder sair da cama, eu quero falar hoje para você que carrega um sentimento de culpa, tem lutado com isso nos dias de hoje, para você que se sente fraco, se sente desanimado, porque as notícias que têm chegado, têm deixado muitas pessoas num estado emocional abalado, se isso sem contar também as pessoas idosas que estão passando um momento de solidão, porque também não conseguem receber visita nesse momento. Eu quero considerar algumas mensagens que foram enviadas até mesmo para Davi, para trazer um desequilíbrio sobre o exército de Davi e o próprio Davi mesmo. Uma das mensagens que ele estava recebendo nesse momento é decisivo de luta, de batalha, de enfrentamento. Davi recebeu algumas mensagens, muitas delas para tentar menosprezar a sua capacidade, também para tentar menosprezar a sua fé, a sua principal fonte de atitude, de empoderamento que é a sua fé. Davi também recebeu mensagens que estavam também trazendo sobre a vida dele um menosprezo na sua confiança em Deus. Eu não sei como você está vivendo hoje, como você está enfrentando essas áreas na sua vida, a sua vida emocional, mas eu quero deixar para você, diante dessa explosão de mensagens que estão sendo divulgadas pelo WhatsApp, pela internet. São mensagens totalmente desencontradas, que têm causado pânico, têm trazido medo, têm trazido ansiedade no coração de muitas pessoas. Está havendo um desencontro muito grande de informações. Davi também recebeu essas mesmas mensagens para intimidá-lo, para que todo o seu exército no campo de batalha ficassem paralisados, sem ter nenhuma atitude em relação a tudo o que estava acontecendo. Por isso, eu quero deixar uma lição preciosíssima para você, para a sua família, para os seus filhos, para todos aqueles que estão nos assistindo. Primeiro, observe o verso 9, que diz assim, Passou Davi a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. O que é uma fortaleza? Fortaleza é um lugar de abrigo, é um lugar de refúgio. Fortaleza é um lugar de recompor as nossas forças. Fortaleza é um lugar onde nós paramos, recompomos um novo fôlego, para nós podermos continuar avançando nas nossas jornadas, nos nossos propósitos, nos nossos objetivos. Seja qual for a batalha, lutas, aflições, o que você esteja passando, eu quero dizer algo muito importante para você, faça do Senhor o teu refúgio, o teu castelo forte, neste momento de adversidade, faça de Deus a tua segurança, o teu escudo, para que você se mantenha de pé, para enfrentar esses dias que nós estamos vivendo, e as próximas semanas que também vão se aproximar. Eu convido você, toda a sua família, para que nós possamos aprender, nos ensinamentos desse texto bíblico, de que Deus quer que a sua fortaleza, nesse momento, Deus quer ser essa fortaleza, basta você confiar, confia no Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. A presença de Deus para nós, que é a nossa fortaleza, ela se manifesta de várias formas, ela se manifesta através da força, da robustez, da coragem, do vigor, também da solidez, da firmeza e força moral. Você vai permanecer de pé, em nome de Jesus, nada vai te abalar. Continue confiando, continue estando presente na fortaleza que é o nosso Deus, permaneça diante dEle, como o Salmo 91 fala, aqueles que estão debaixo das asas do Altíssimo, estão seguros, estão protegidos do Senhor. E tem mais, Davi construiu defesas na parte interna da cidade, desde Milo, e Davi foi se fortalecendo cada vez mais, Davi cada vez mais estava poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com Davi. E eu quero dizer para você, hoje, construa defesas na sua mente, porquê? Porque a nossa mente pode nos levar a muitos lugares, muitas vezes, muitos lugares, são fantasias que nós criamos, muitos lugares, muitos lugares, são a nossa mente que vagueia, que sonha, cria coisas que não existem, muitas vezes, a nossa mente leva para lugares, que nós achamos que vamos tentar vencer, ou tentar enfrentar, mas a nossa mente, acaba nos levando para um declínio emocional, pois nós criamos muitas coisas, na nossa cabeça, através de informações, que na verdade, não são verdadeiras. Então, Davi, ele nos ensina hoje, para que nós possamos criar uma blindagem emocional, uma blindagem na nossa vida emocional, através da palavra, criar fortalezas, para que nós estejamos prontos para resistir o dia mau. O dia mau está aí, quantas famílias que estão passando por tantas lutas, dificuldades, síndrome do pânico, e muitos até mesmo estão tentando desistir de viver, estão pensando em desistir de viver, mas hoje eu digo para você, faça do Senhor o seu escudo, e como uma mensagem, para blindar os seus pensamentos, para blindar a tua vida emocional, eu quero deixar aqui o texto, diz Filipenses capítulo 4, verso 8, Faça aplicação desse texto na sua vida, blinde a sua mente com a palavra de Deus, e não permita que a sua mente seja um campo, onde o inimigo pode fazer o que ele quiser com seus pensamentos, jamais permita isso, saiba que Deus está no controle, e as ações da palavra de Deus na sua vida, são dirigidas e forjadas, através do Espírito Santo, o texto diz assim, finalmente, tudo o que é verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente, ou digno de louvor, pense nessas coisas, permaneça fiel e constante, com a sua mente focada em Deus, com a sua mente blindada e protegida pela palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é a sua defesa, se você ainda não aceitou Jesus na sua vida, se você não conhece a Jesus, eu faço um convite você aqui hoje, para que você abra o seu coração, para que você possa conhecê-lo mais de perto, conhecer a Jesus através de uma oração que você pode fazer na sua casa, e saiba que Deus está do teu lado, Deus está no controle, e a vitória é do povo de Deus, daqueles que confiam, daqueles que se atrevem a permanecer confiantes na palavra de Deus, estamos orando por você, estamos orando pela sua família, mas fica o convite para você, abra o seu coração, e aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador, nesse mundo tenebroso que nós estamos vivendo, somente Jesus Cristo é a solução, que Deus abençoe sua vida, fique com essa palavra, e que a graça do Senhor possa repousar sobre você, sua casa e sua família, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.